Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles o transtorno do espectro autista. E ele começa agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Boa tarde a todos. Já estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Keliane Chaves, que é presidente da Associação Pitão do Sete Azul. Olá, Keliane, sejam bem-vindas. Obrigada, gratidão pelo espaço e por nos ajudar a levar a informação e diminuir o preconceito. E com o Gabriel Viana, nosso garoto do esporte. Tudo bem, gente? Tudo bem, Keliane? Seja muito bem-vinda aqui ao Da Hora. Acho que é muito importante este espaço para falar dessa causa que é tão importante. A gente está muito ansioso para ouvir o que você tem a falar. Mas antes da gente começar a abordar este assunto, a gente vai falar que nesta terça-feira, dia 4 de abril, comemora-se o Dia Mundial dos Animais de Rua, o Dia Nacional do Parkinsoniano e a data visa conscientizar e alertar a sociedade sobre o mal de Parkinson e as demais doenças parkinsonianas responsáveis por afetar o sistema nervoso central. Homenageia-se também o Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e a assistência à desminagem. Outro dato importante, que é o mal de Parkinson, a gente estava falando hoje em relação... Quando você adquire essa doença, você tem que começar a lidar com ela, né? Você é uma pessoa normal e de repente começa a ter que lidar com isso e deve ser também bem difícil, né, Keliane? É, muito difícil. No autismo, o autismo não é doença. Já puxando aqui o assunto, o autismo não é doença, mas é muito difícil, né, conviver com tudo aquilo que nos desafia, né, tira da zona de conforto. E a gente vai ver agora a matéria, né, porque o Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, para a conscientização acerca dessa causa. O número de diagnósticos de autismo em crianças vem crescendo nos últimos anos. Mas será que o transtorno é mais comum agora do que era há anos atrás? Grande parte dos especialistas acham que não. É provável que os números tenham aumentado justamente porque agora conhecemos melhor o espectro do que conhecíamos há 30 ou 40 anos, por exemplo. E isso nos faz pensar em todas as pessoas adultas que nunca foram diagnosticadas e que, portanto, nunca tiveram qualquer tipo de tratamento. Além disso, como nem todo mundo sabe e reconheceu os sintomas do autismo em adultos, o diagnóstico tardio se torna ainda mais difícil. Não raras às vezes, isso compromete a qualidade de vida das pessoas que convivem com o TA, mas sequer conhece sua condição. Não existem respostas prontas para enfrentar a questão, mas certamente o caminho passa por criarmos mais oportunidades de discutir o tema. Precisamos fortalecer a conscientização do autismo e expandir o debate para além do diagnóstico infantil. Isso vai dar mais visibilidade aos autistas, adultos e seus desafios. Caliane Chaves, aqui a nossa convidada, fundadora e presidente da Associação Pintando o Sete Azul, criada no dia 11 de maio de 2015 e que atualmente acolhe cerca de 250 pessoas. Você pode falar mais para a gente sobre a associação, por favor? Gratidão por estar aqui, mais uma vez, por nos ajudar a levar essa informação e diminuir o preconceito, já que a nossa deficiência não é visível. Nós começamos em 2015. Eu tenho uma vida antes da lei e eu tenho uma vida depois da lei. Tudo sobre o autismo vem de uma mãe ou de um pai. Se hoje o meu filho tem direito, foi em 2012, uma mãe chamada Berenice Piana que lutou nos corredores do Senado, que lutou nos corredores de assembleias, fez tudo o possível para aprovar a lei, para ser visto autista como uma pessoa com deficiência e ter todos os direitos adquiridos. Então, graças a essa mãe, hoje eu estou aqui, que é um exemplo a ser seguido, e eu estou aqui hoje falando pelo meu filho, que no futuro bem, bem próximo, eu não estarei mais aqui. Quem estará falando com vocês é o meu filho. Então, é muito importante, é muito importante para a nossa vida, esse canal de comunicação, essa abertura de poder levar em uma TV aberta, muita informação para quem precisa, porque como minha deficiência, eu costumo dizer minha deficiência, gente, eu não sou autista, mas por meu filho ser autista, eu acabo sendo. Pegando para si, né? É, é minha causa, né? Eu tenho vários outros filhos, porque a gente tem assistência direta a 250 famílias, porém, indiretamente, são inúmeras, né? Dia 2, domingo, na Avenida Beira Mar, nós estávamos fazendo a nossa caminhada e tinha 5 mil pessoas na Avenida Beira Mar. Então, assim, nós pintamos a Beira Mar de azul, levamos, sim, informação, fizemos muito barulho, sim, quebramos alguns preconceitos, que justamente o preconceito existe pela falta da informação e é isso que nós estamos trabalhando hoje aqui, para diminuir esse preconceito, levando essa informação, que autista, nem todo autista é igual, aliás, nem um é igual ao outro, né? Eles são únicos, então, o que serve para um autista não serve para outro. Se um autista não suporta o barulho, o outro suporta. Então, nós tínhamos autista na caminhada dia 2, no meio da bateria, nós tínhamos autista cantando, nós tínhamos autista em cima de uma carreta da alegria com personagens da Disney e nós tínhamos autistas lá atrás, fora do barulho, mas num espaço Beira Mar, né, livre, então eles podiam correr, mas ali a gente trouxe um pequeno lazer e um direito que as famílias não tinham, porque quando vem o diagnóstico, a gente se isola para estudar e tentar entender, porque nós somos muito Tomé, a gente só acredita naquilo que vê. Então, é muito difícil um médico chegar para mim e dizer que meu filho tem uma deficiência e eu não estou vendo essa deficiência. Onde está a deficiência do meu filho? Meu filho é lindo, meu filho é perfeito. Todo autista, o risco que vocês correm em conhecer um autista é se apaixonar por eles. Verdade. São lindos e são perfeitos. Muito inteligentes, né? Demais. Então, assim, você chegar e dizer que meu filho tem uma deficiência é louco. Aonde? Eu fui para seis neuropediatras porque eu não queria aceitar o diagnóstico justamente porque eu procurava fisicamente. Até porque tem os níveis também, né, Kelly? Vai do nível um até qual nível? É, agora está nível de suporte um, dois e três. Então, assim, um é que precisa de pouco suporte, dois já um estado moderado precisa de mais suporte e o três precisa de suporte, né, 100% do tempo. E alguns deles também vem com hiperativismo, né? É, tem outras síndromes, tem alguns que têm outras síndromes, né, também com diagnóstico. Temos síndrome de Down autista, né, temos síndrome de Angelma com autismo. Então, elas podem vir com outras comorbidades e com outras síndromes juntas, fora o diagnóstico de autismo. E, Kellyane, você estava falando a respeito da lei que realmente mudou tudo e foi divisor de águas. Você acha, obviamente, creio que sim, que o poder público poderia fazer mais por essa causa? Sim, muito, né? Estamos apenas dando pequenos passos. Já foram grandes conquistas. Dia 2 de abril nós temos muito a comemorar, sim. Estávamos comemorando muito. Poucas conquistas, mas grandes vitórias na qualidade de vida dos nossos filhos. Mas falta muito. Falta muito na educação. Falta muito na saúde. Falta muito na segurança. Então, assim, com relação à saúde, como é que eu tenho uma fila de espera pelo SUS de mais de 3 mil pessoas para tentar um diagnóstico? E no plano de saúde não está tão diferente. Porque há sete anos que a associação existe e há sete anos que a gente escuta a mesma resposta. Eu não tenho profissional para contratar. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho profissionais especialistas para contratar, para cuidar do filho de vocês. E até falar disso, que muitas mães reclamam dos professores que não estão preparados. Então, assim... Tanto a escola pública como a escola particular parece que é geral, não é isso? É. Antes usavam a falta de vaga. Quando não existia a lei. Ah, eu não estou adaptada para receber seu filho. Ah, mãezinha, as vagas se acabaram. Ah, eu não tenho essa especialização para cuidar do seu filho. A lei chegou em 2012. Acabou a conversa. Então, se a lei chegou, você tem que estar adaptado sim. Porque você não pede a pessoa com deficiência física para a mãe, para a família ir lá e fazer uma rampa. Então, se você não pede para o autista, você não pode pedir para ir o mediador escolar. Você não pode pedir para que qualquer fonoaudiólogo trate ele. Então, assim, tem as especializações. Então, a gente precisa, sim, acabar agora, em 2023, todo o trabalho da associação é. Chega de dizer que não tem profissional capacitado e tem dinheiro. Se vocês têm o dinheiro, vamos capacitar? Bora incentivar os profissionais a cuidar dos nossos filhos? Uma especialização, não já tem? Um incentivo. Na área da pedagogia? Tem, tem pois. Falando de outras áreas, por exemplo, na semana passada, a gente estava falando que os profissionais da segurança pública, por exemplo, estão recebendo um incentivo para fazerem cursos e se capacitar. Ontem foram os profissionais da saúde, os dentistas, os médicos e os enfermeiros que estão lutando justamente por esse tempo de oito horas diárias para se capacitar para atender ainda melhor a população. Por que não os professores? Eu acho que esse incentivo, tanto financeiro quanto de tempo para essas pessoas, seria uma via de mão dupla. Ajudaria tantos professores quanto vocês. Com certeza. E essa capacitação vem para o atendimento humanizado. Nós precisamos de um atendimento humanizado. Estamos na era tecnológica, onde você chega ali doente, num hospital, em qualquer canto que você vá, as pessoas não olham mais para a nossa cara, é direto no celular, já vou, estou aqui no sistema, passo... Gente, um olhar, uma atenção, um oi, faz toda a diferença. Então, também capacitar esses profissionais para um tratamento humanizado. A gente precisa disso. Menos julgamento, mais amor. E a gente vai conferir agora as imagens lá da associação. A gente tem... Keliane, agora para quem está em casa, que está nos assistindo, que tem um filho ou uma filha com espectro autista, que quer procurar a fundação, que quer levar o seu filho até lá, como é que funciona o processo, onde é que fica? Por favor, nosso espaço está aí para você. A nossa ONG, ela vem com a proposta de ser uma ONG autossustentável. Então, hoje, a gente tem uma loja, onde essa loja vende artigos que são confeccionados pelas mães e pelos autistas, para ter uma renda para a gente se sustentar. Então, hoje, infelizmente, eu não tenho um atendimento nem clínico, nem multidisciplinar que a gente tanto precisa. Então, eu estou aqui também para pedir ajuda. Eu preciso de voluntariado, eu preciso de pessoas voluntárias, eu preciso de doações, eu preciso de boas ações, e eu preciso que você me ajude levando a informação, indo no Instagram, pegando informação, compartilhando o máximo que você puder. De todas as formas, vocês podem nos ajudar. Então, assim, as famílias que precisarem, podem nos procurar no Shopping Benfica. Ficamos de segunda a sábado, de 10 da manhã a 8 da noite. Nós agora temos uma casa... Onde é que fica? No Shopping Benfica? No Shopping Benfica. Não, mas em que parte do Shopping? Fica no primeiro piso, ao lado da loja Magazine Luiza. Certo. Está aí para quem quiser. É, que lá tem todos os produtos feitos pelas mães, tem livros feitos pelos autistas, produtos feitos pelos autistas. Então, vocês estão ajudando não só a instituição, pintando o sete azul, mas você está ajudando a essas famílias a complementar a renda, já que hoje, se eles vivem do benefício de prestação continuada, não pode ter uma carteira assinada porque perde o benefício. Então, todo mundo sabe que hoje não é possível viver com salário mínimo. Então, uma família com mais de três pessoas, onde você só pode ter como provedor um benefício, é assim, é uma falta de... Acessibilidade. É. E fica a ser desumano também, porque a gente sabe como é que estão aí a questão da inflação, né? Tudo muito caro e criança, a gente sabe que é muito gasto, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês para ir lá nos visitar. Nós temos uma casa no Damas, que foi doada também, está de locação para a gente doada. Então, tudo nosso é voluntariado. Quem atende são mães de pessoas autistas. Estamos fazendo essa base para os autistas começarem a atender o público que vai chegar. Logo, logo, vocês vão ser atendidos pelos autistas, porque eles são os protagonistas dessa história. Eu estou aqui só fazendo o Alicerce. Daqui a uns dias, eles vão estar aqui falando com vocês e fazendo parte de tudo isso. Então, a gente é o Alicerce, estamos deixando tudo pronto para quando não estiver mais aqui, né? E mostrar que eles são produtivos. Onde é que fica? No Damas? No Damas, fica na rua João Melo, número 97. Mas aí, lá também, a gente só tem voluntário na quarta e na sexta. Então, precisamos muito de profissionais capacitados e que tenham uma horinha da sua semana para vir nos atender, né? Para vir conversar. Muitas vezes, a gente só precisa de um ombro amigo, né? Porque é muito difícil a nossa família, o leão a gente mata todo dia dentro de casa. Porque, como eu disse, como a deficiência não é visível, até a própria família nega o diagnóstico. Então, é muito difícil você lutar com aquilo que você não viu. Quanto mais tarde, pior vai ser na questão mesmo do acompanhamento, né? É. Quando o diagnóstico vem precoce, aos dois anos de idade, o filho tem a tendência a crescer e ser só o adulto tímido, o nerd da turma, o que senta na frente, o que não gosta de conversar, né? O esquisito, né? Que vão chamar. Mas isso, esses adjetivos, né? Não significa dizer que a pessoa é autista. Mas o tratamento precoce muda totalmente a qualidade de vida. E não é só o autista que precisa de ajuda. Toda a família precisa de ajuda. Porque se eu não estiver bem, é impossível meu filho evoluir. Então, se eu não tenho medicação, se eu não posso trabalhar dignamente, né? Se eu não tenho aonde deixar esse filho para trabalhar, se eu não tenho um apoio educacional para educar ele, aonde, quando não existia lei, foi dito várias vezes que eu levasse meu filho para educar em casa. Que escola nenhum ia receber meu filho, porque meu filho não falava. Meu filho veio falar com seis anos de idade, o primeiro má, né? Meu sonho era ouvir mãe, aquele lugar de mãe que não existia porque eu precisava daquela fala, né? Então, assim, hoje, vocês que estão nos assistindo, se seu filho ainda não fala, jamais desista do seu filho. Eu ia desistir. Seis anos de terapia, eu não ouvia um má. Não existia nada. Então, eu estava gastando dinheiro à toa. E quando eu pensei em desistir, ele falou má. Então, depois veio tudo que ele foi tratar durante todos esses anos. Então, não vamos desistir. Se você precisa de ajuda, precisa conversar, procure a Associação Pintando o Sete Azul. Procure o nosso Instagram. Nós somos mães e aqui ninguém julga ninguém. Somos um bando, cada uma cuidando da outra. Quando uma cansa, a outra vem para a frente. E assim, nós vamos seguindo. E vamos levando essa conscientização e trazendo mais pessoas para nos ajudar. Precisamos de muita ajuda. Outra questão importante. Também existem pessoas do espectro autista adultas. Como é essa inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? Você acha que hoje? Eu creio que não, mas não é a ideal, não é isso? Não. Na verdade, no estado do Ceará, nós não temos escola inclusiva. Mente quem diz que tem escola inclusiva. Não temos escola inclusiva. Não temos um tratamento de saúde adequado. E não temos mercado de trabalho para os meninos. Porque não adianta eu preparar o autista na associação. Esses pais estarem bem psicologicamente. E os amigos que vão receber ele na empresa, começar a tratar com bullying. Ah, por quê? E começar os questionamentos que são preconceituosos. Que já vêm do capacitismo. Então, o capacitismo, eu vou te julgar que você é incapaz. Então, assim, por que ele está ganhando o mesmo salário que eu, se quando ele se desorganiza, ele vai para o banheiro e não volta mais? Se ele está em uma crise, vai embora e não volta mais? E eu estou aqui trabalhando oito horas. Por isso tem que haver essa conscientização. Não só deles e da família. Tem que ser de toda a equipe preparada para receber. A sociedade, né? A sociedade, a conscientização é para ser, para a sociedade de um todo. Por isso que a gente tem que estar sempre debatendo nessa causa. Inclusive, a gente pode começar a falar da caminhada. A gente tem imagens, produção, da caminhada que acontece na Beira do Mar todo ano. Pode botar só, amigo. Explica um pouco sobre a caminhada, quantos anos que existe. Pronto, a caminhada a gente começou em 2016 com 40 famílias na Avenida Beira do Mar. E fizemos até 2019, 2020, 2021, por causa da pandemia. Em 2019, conseguimos aí, nessa que vocês estão vendo, nesse exato momento, tinha 5 mil pessoas também. Aí a gente mostrando, né? Porque se você não é visto, você não é lembrado. Então, nós somos obrigados a ser vistos para ser lembrado e pedir respeito. Que eles podem. Então, em 2021, com a pandemia, nós não saímos de casa e desorganizou total nossa vida, nossa rotina. Foi o caos mesmo, se a pandemia foi difícil para todo mundo, porque foi. Mas para familiares de autista, foi cruel, foi desumano. E a volta em 2021 foi mais cruel ainda. Tirar os meninos de casa e aceitar a nova realidade. Mas da rotina. É. E em 2022, né, a gente voltou com muita chuva, mas a gente fez uma carreata, que não pode, não podemos deixar passar todas as conquistas. E em 2023, agora, voltamos à Beira do Mar, 5 mil pessoas. A gente tem imagens da... Que domingo, dia 2 de abril, ocorreu a caminhada na Beira do Mar. Coloca para a gente, professor, lá. Próxima, sonora. Pronto, aí foi domingo. Foi, foi domingo. Quantas pessoas tiveram presença? 5 mil pessoas, e muitos amigos juntos, né, e não estava acontecendo só em Fortaleza, estava acontecendo em todo o Brasil. É mundial, né, o dia é mundial. Então, Cristo Redentor ficou azul, né, no Rio de Janeiro. Todas as capitais estavam tendo a caminhada também. Então, todos os seus movimentos, exigindo, sim, que leve informação, vamos diminuir o preconceito, né, e... Sem julgamentos. Os clubes aqui também postaram, os maiores clubes Fortaleza e Ceará, foi domingo, no dia 2, postaram também, fizeram. Ainda é pouco, não é... É como se fosse uma rotina no oceano, né? Mas, querendo ou não, dá mais visibilidade, né? Isso, porque os clubes, querendo ou não, tem muitos torcedores. Nós fizemos muito, e a gente tem campanha, os clubes já ajudaram muito a associação. Nós fizemos uma campanha, sou do time dos amigos dos autistas, onde o clube permitiu que a gente fizesse as camisas com a nossa identidade visual, de quebra-cabeça. Então, os clubes abraçaram o Ceará, a Fortaleza, o Ferroviário, nos abraçaram, nos ajudaram nessa campanha. Foi linda ser time do amigo, do time dos amigos dos autistas, foi maravilhosa a campanha, e a gente precisa disso, né? Mas, justamente, a pessoa deve estar em casa e dizer assim, eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ligar, eu não tenho como ajudar essa instituição. Tem, sim, levando a informação, compartilhando tudo que esses parceiros vão fazendo, né? Tudo que os clubes vão fazendo, que a TV está fazendo, compartilhe, vamos ter a reprise, né? 18h30 hoje. Vamos ver, vamos compartilhar, vamos levar a informação, ela tem que chegar a muitos, porque hoje, nesse exato minuto, estão nascendo 36 crianças. Dessas 36 crianças que nasceram, um é autista, ou seja, quando meu filho foi diagnosticado, ele era um em 110, hoje meu filho é um em 36. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua sobre esse tema. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira, agora, no nosso segundo bloco, a gente vai continuar abordando o nosso tema do espectro autista. Cariana, a questão dos diagnósticos, o que é que você tem a falar para a gente? Porque eles seguem aumentando, não é isso? Isso. Se antigamente, porque aqui não tinha tantos diagnósticos, o que é que está acontecendo que as pessoas acham, como você falou, que é uma pandemia, né? E não é bem assim, consegue explicar para a gente? Consigo. E a gente ainda sofre preconceito de muitas pessoas dizendo que autismo é modinha. Ah, está na moda. Vou pegar para abraçar porque está na moda. Não é moda. Não é modinha. O que aconteceu? Aconteceu com a lei em 2012, chegou a informação com a especialização dos profissionais para dar o diagnóstico mais cedo. Então, e a luta dos pais. Os pais saírem de dentro de casa, não ter mais vergonha de ser o filho que tem deficiência. E lutar mesmo porque sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas, pelo menos, adaptar a ele, nós vamos adaptar, não é? É isso. Alguns shoppings, por exemplo, não é muito comum ainda, não tem muitas sessões, mas fazem, por exemplo, sessões exclusivas para essas crianças para assistirem o filme do jeito que elas quiserem. Porque eu creio que essa liberdade é muito importante para elas. Mas não tem, por exemplo, todo final de semana uma sessão assim. Acho que seria importante, né? Porque, querendo ou não, o lazer também é muito importante, não só para essas crianças, para os pais também. Eu creio que você ver o seu filho ali realizado no momento de lazer, você fica muito feliz, com toda a certeza. Muito. Mesmo porque a gente já foi muito velado, né? Então, a gente não existia esse lazer. Esse projeto do cinema veio com a Associação Pintando o Sete Azul. A sessão adaptada, onde a gente já anuncia a sessão que a única obrigatoriedade é o pai sentado. Os meninos correm, os meninos choram, o pai não levanta, deixa eles à vontade. E tem que tomar a altura do volume também, né? Tem, o ar funcionado, né? A gente regula tudo, a gente fica olhando para que não saiam. Então, por sinal, agora, dia 8 de abril, sábado, nós vamos ter o Blue Day, né? Que é o dia azul, onde vai ter a sessão do cinema com o Mário, né? O lançamento, e é tudo lançamento, não é filmes, é lançamento. Eles têm o direito, né? É o nosso lazer. E nós vamos ter também a palestra, nós vamos trazer o Marcos Petri. Marcos Petri é um autista que faz palestra em todo o mundo. Então, assim, os nossos popstar, os nossos ídolos são os autistas. Então, nós vamos trazer o Marcos Petri para falar para essas mães, que ele já é um adulto, e conversar com a gente. E vamos ter também, no final, uma comemoração com o DJ Thay. Thay está aqui no Ceará, mora aqui no Ceará. Thay é autista, teve diagnóstico agora. E Thay é DJ, então, o Thay vai fazer uma festa para a gente, que a gente também tem muito o que comemorar nesse dia. Com certeza. E é isso. E para quem ainda quer ter acesso ao Blue Day, como é que faz? As vagas já estão esgotadas ou não? Gratuito, tudo gratuito. Para levar o seu filho, né? Pode vir, vocês vão ser muito bem recebidos. Venham nos conhecer, traga ele para esse dia de muita festa. O cinema é meia para todos, que é justamente a execução desse nosso direito. Hoje, o autista, como pessoa com deficiência, ele paga meia nos eventos culturais. Então, o cinema... O Bruno Mestre, a nossa produção está falando dele aqui, né, galera? Mas já foi desmentido, ele não tem o espectro. É porque, assim, os especialistas acharam que poderia dar o diagnóstico do Mestre pelo comportamento. Então, como o autismo é comportamental, não existem exames clínicos. Ah, seu filho nasceu, vai fazer o exame do pezinho, da orelhinha e vai descobrir que é autista. Não, o diagnóstico não é clínico. O diagnóstico é clínico. Então, assim, é pelo comportamento. Então, pelas jogadas geniais, pelo não querer falar muito com a imprensa, por não muito se expor, analisaram alguns comportamentos dele e soltaram na mídia que o jornalista soltou que ele era autista. Mas ele não tem, ele tem diagnóstico de nanismo, né, mas de autista... Tomou muitas injeções, inclusive, para crescer. Ah, foi. É, mas aí a gente tem o goleiro Cássio, do Corinthians, que é pai de autista. Então, assim, gente, se a prevalência, assim, em 2009, quando o meu filho foi diagnosticado, era 1 para 110, hoje, em 2023, nós estamos a cada 36 nascimentos um autista. Então, nós estamos num futuro bem próximo de toda família vai ter, sim, um autista. Pode ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu sobrinho, pode ser seu primo, mas nós estamos, como diz Marcos Mion, que é um que nos representa muito, é nossa voz, todo seio familiar do mundo vai ter um autista. Você falou do Mion, antes da gente falar de um assunto que me recordei, que vi nas redes sociais dele, só para finalizar a questão do Blue Day, onde é que vai ser? O Shopping Benfica, começa com a sessão de cinema 10 horas da manhã. Dia 8, não é isso? Dia 8. Dia 8, sábado. De abril, sábado. Feriado, então, bom para os pais que não vão estar trabalhando e vão passar lá esse feriado de Páscoa com vocês. Começa às 10, mas as portas do shopping vão abrir antes, né? Antes, porque entra seu movimento, é tudo preparado. Depois da sessão de cinema, nós almoçamos e voltamos às 15 horas com o Marcos Petri, voltamos com o DJ Tai, vai ter também, é um dia de festa. Vai ter cosplay, né? Então, assim, realmente chamando os autistas adultos, né? Que venham, não é infantil. Infantil é de manhã, no Super Mario. E para os adolescentes e para os adultos, já a partir da tarde e noite, profissionais e pais e mães e amigos, chamem todo mundo, nos ajudem a levar informação. É isso. Dia 8, sábado, 10 horas da manhã, começando lá no Shopping Benfica. E a senhora falou da questão do Marcos Mion, eu acompanho nas redes sociais. Ele, ano passado mesmo, fez um vídeo no seu Instagram falando da questão do rol taxativo e o quanto isso vai prejudicar as famílias que têm pessoas com espectro autista. Você pode falar um pouco mais dessa questão, por favor? Posso. Foi muito sofrido, né? Mas, assim, as famílias de pessoas com deficiência, famílias com doenças pré-existentes, com doenças raras, tem horas que a gente leva tanta pancada que a gente não tem mais força para lutar. Então, precisa, sim, de um líder, precisa de um porta-voz. Então, quando o Mion começou nas redes sociais a gritar, gente, não é para o meu filho, é para todo mundo que tem uma doença rara, é para todo mundo que tem uma deficiência, é para todo mundo que tem CA, é para todos, é para o ser humano nos ajude. Então, a gente foi lá, as famílias se reuniram, ficaram em plenário e, realmente, a gente foi contra um cartel, né? Assim, foi o amor contra o dinheiro. E nós ganhamos, né? O rol não é taxativo, porque iam, realmente, iam velar, iam matar muitas pessoas, né? Porque os procedimentos de alto custo nós não poderíamos fazer. As terapias especializadas nós não teríamos mais o direito. A quantidade de sessões seria limitada. E não é um plano barato, né? Que fique claro que plano de saúde, hoje em dia, principalmente com a questão da inflação, não é barato. Então, é só o direito de vocês que está sendo exercido. E você imagina isso pelo SUS, né? Então, assim, as mães foram, as famílias se uniram, várias mães foram de novo para essa luta. Então, assim, é muito difícil ser uma instituição sem ter políticas públicas. Eu preciso para sobreviver, meu filho precisa para viver de políticas públicas. Nós vivemos de política, tá? Aqui com vocês é uma política, né? Meu vizinho, eu não tenho a política da boa vizinhança? É política. Então, eu preciso das políticas públicas. Eu preciso que, aliás, tudo que eu tenho hoje, quem aprova? São os políticos. Não é que eu dei ao poder. Que, inclusive, ajudou bastante, não é isso? Foram os políticos. Eu não sou partidária. Nunca serei partidária. Meu partido é o autismo. Minha cor é azul. E o número do meu partido é 12.764, que é a lei Berenice Piana, que diz que meu filho é uma pessoa com deficiência. Falando em eleições, a gente já vai ter ano que vem. E tem algum vereador, que é o carro que vão pleitear, que defenda a causa? A causa que esteja com vocês? Temos. Sempre tivemos. Antes, ele nem sonhava em ser vereador. Então, a gente conseguiu, junto com ele, que ele fosse nossa voz. Ele não é pai de autista, mas ele sente como se foi. Ele é pai de muitos, né? Então, a gente tem hoje o vereador Márcio Martins, que ajuda muito a associação. Nós temos, sim, o capitão Wagner, que, graças a Deus, nós conseguimos. Nós temos que o capitão Wagner for o secretário de saúde em Maracanãú. Está tendo uma mudança. Nós estamos até pensando em mudar para Maracanãú, porque lá o tratamento está chegando. Eu ia até falar com você sobre isso em relação aos municípios. Porque, assim, em São Gonçalo parece que é bem assistido. E já em Calcaia já não é tão assistido. Essa é a diferença dos municípios. Porque era para ser igual. Todos os municípios têm essa assistência, né? No Brasil inteiro. É, eu estou falando assim, em relação aos municípios, né? Com certeza. Porque em Calcaia parece que não é bem assim. Não, Calcaia está... Não é? Não tem? Tem. Com deficiência? Aí agora, porque, assim, a gente começou a falar de autismo, nenhum político do Ceará queria falar. Então, quando o capitão começou a levar para a Assembleia, né? Começou a levar para a Câmara dos Vereadores, quando o Márcio se reelegeu, então, agora que as mães não têm vergonha e está se falando mais, somos politizados, não somos partidários. E ou se junta pelo autista ou não faz nada. Então, assim, não é o partido A, o partido B, o partido C. Você tem que vir pela causa. E outra, não tem como ajudar sem conhecer. Você tem que emergir. Você tem que conviver com a gente. Então, não dá para você ir pelo voto. Você tem que conquistar essas famílias. Você tem que participar e você tem que saber calçar o meu sapato para poder lutar por mim. Porque se você não vem conviver comigo, então, o capitão Wagner está há 10 anos conosco. Márcio Martins está há 10 anos conosco, calçando nosso sapato, vendo nossa dificuldade. Assim, ele pode mudar. E agora, nós estamos chegando em Calcaia. Nós estamos conversando com todos os vereadores dos municípios para dizer, sejam humildes. É só chegar e dizer, eu não sei, mas eu quero aprender. Nós estamos aqui para ajudar, para ensinar. Então, se você quer aprender do município, entre em contato com a associação. Nós estamos juntando todos esses vereadores. Vocês não precisam inventar roda. Já tem lei de laço, já tem lei de prioridade. Leis, nós temos as melhores leis. Estamos amparados por lei. Está tudo certo. A gente precisa de ação. Menos discurso e mais ação. Então, se você não sabe, seja humilde e diz, olha, eu quero. Mas é pela causa. Não é por sua eleição. Não é pelo seu mandato. Porque a gente fica até triste, né? Muitas vezes a pessoa quer abraçar a causa, mas já pensando no benefício que vai ganhar lá na frente. E a maioria é assim, né? É. Complicado, viu? É. Dá uma tristeza. Dá. E a causa do autismo é justamente isso. Você para de olhar para o seu próprio umbigo. Existe muito. Eu não vivo sem ajuda. Então, é uma união. Eu preciso, sim, ser politizada. Eu preciso de amigos do esporte. Eu preciso de amigos da televisão. Eu preciso de todos nos ajudando. Porque se vocês não ajudarem, eu preciso de um mundo melhor. E quando vocês vêm conhecer, né? Eu digo que meu filho, ele tem todas as deficiências juntas. Meu filho é cego, porque ele não vê a maldade das pessoas. Ele não vê os perigos. Meu filho é surdo, porque ele só escuta quando ele quer. Se ele tiver uma crise, cinco homens não levantam meu filho do chão. Então, ele é deficiente físico, sim. Então, meu filho tem a pior deficiência. Todas unidas em uma só, que é invisível. Então, eu preciso desses amigos juntos, conhecendo, convivendo conosco, para tirar esse preconceito que nós sentimos, sofremos tanto. E é assim, tem horas que falta a palavra. Com certeza. E antes da gente ir para o nosso intervalo, para você que está em casa e quer ajudar de alguma forma, seja financeira, seja de forma voluntária, tem nosso WhatsApp que vai ser colocado aí na tela. E você pode entrar em contato. Ela também pode dar o número dela, né? 981-0109-84. No final da nossa edição, a gente vai passar as redes sociais, o WhatsApp de vocês, para quem está em casa ficar informado. E escolha, ou entra em contato com a gente, a gente faz esse meio de campo, ou entra em contato direto com vocês, que eu acho que é até melhor. Mas, enfim, nossa função aqui é só tentar dar um empurrãozinho nessa causa que é tão importante. Ai, vocês já estão ajudando demais. E agora a gente vai para o nosso último intervalo. E já, já, o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira. Já estamos no nosso último bloco. Nós vamos falar agora sobre um garoto com autismo, fã de basquete e seu pai com dificuldades financeiras, surpreendidos, receberam um presente inusitado. Vamos conferir. Do you wanna buy my mystery crown for a buck? Yeah. I got two of them. I ain't got no money, bro. No buck? We doing bad right now, bro. What's your name? Dollar. I'm Zachary. What's your name, man? Joseph. Joseph, you like basketball? Yeah. Is that your favorite sport? Yeah. Crown's for you, man. What'd you say? Thank you. You want the basketball too? Yeah. We have autism. Oh, yeah, autism. Since you guys were over here today, I got a thousand cash. How you from here, man? A thousand bucks. What? For you? Sure. 1,000 cash Come over here, man Love you, bro Man, I need the cash Do you want me to tell you why? Sure Look at my car What's going on with your car? Holy cow, you guys living in here right now? Yeah, living in us right now What's your dream? My dream is for him Get everything he needs Help, my life And get us into our home apartment, man Oh, man Come on, man Hey, thank you, big dog I appreciate it No problem I got another surprise, though, for you You guys ever been to a Laker game before? No way, never You're going to the Laker game tonight We're going to meet all the players Oh, man And we're pulling up in a Lambo How does that sound to you, man? Let's go, Lakers How you doing, man? Wow, bro É isso, acho que é uma medida muito importante, né? Essa, e que, feito não por um político, mas por um cidadão comum, mas que os políticos deviam ver essa atitude e tomar como exemplo, né? É isso, né? Às vezes o ajudar é, como eu disse, né? A empatia, o acolhimento, né? O que é que você está precisando? Eu estou aqui do seu lado O que você disser, eu estou aqui para te ajudar nas minhas possibilidades Eu não vou além, né? Das possibilidades Então, essa empatia muda a vida de qualquer um Bom dia, muda a nossa vida, né? Quando você chega para trabalhar, bom dia, bom trabalho E você vem carrancuda com todos aqueles problemas, né? E você desanda, né? Então, assim Mas amor, né? E não é porque passou a pandemia que a empatia foi junto com a pandemia, né? Vamos voltar a ser empáticos Essa palavra até de empatia, pessoal, de estar na moda Na verdade, não deveria ser só uma palavra, mas sim a prática dela, né? Porque falar, falar em empatia, mas a prática a gente vê também que ainda falta demais, né? Com certeza E agora a gente vai falar de uma medida importante Porque o presidente da Alesse participou de uma coletiva de imprensa E falou com detalhes sobre um projeto junto com os clubes daqui da capital O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Deputado Evandro Leitão, do PDT, se reuniu na última sexta-feira, dia 21 de março Às 9h, no prédio sede do Parlamento com dirigentes do Ceará Esporte Clube Fortaleza Esporte Clube e da Federação Cearense de Futebol Para propor campanha de arrecadação de alimentos nos dois jogos da final do Campeonato Cearense de 2023 Em seguida, o presidente participou de uma coletiva de imprensa E falou com detalhes sobre a parceria A partir de hoje, nós vamos criar de forma pontual para esses dois próximos jogos Uma campanha chamada Gol Solidário Onde clubes, federação, o parlamento, tanto estadual como federal Enfim, todos nós juntos iremos unidos Todos iremos sensibilizar a população cearense De maneira muito especial, os desportistas do Estado do Ceará A fim de que nós possamos fazer doações Para atender os nossos irmãos e irmãs cearense Que estão passando por situações extremamente difíceis Sobretudo num momento como esse De chuva, onde tem muita gente desalojada Tem muita gente que não tem onde morar e o que comer Tiago Fujita, presidente do Bem Tricolor Associação responsável por ações sociais do Fortaleza Esporte Clube Também esteve presente no evento Estamos aqui com o objetivo de trabalhar uma campanha Em prol de combater a fome nesse momento de dificuldade Por conta das calamidades da chuva Entretanto, essa campanha irá realmente continuar depois disso E o clube estará irmanado também com o seu rival Para que a gente possa arrecadar e melhorar as condições sociais do Ceará Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense Também falou da importância da campanha É uma importância muito grande Nós vamos fazer um trabalho de sensibilização ao torcedor Que ele possa, como sempre, ser solidário E fazer essa ajuda, esse apoio Não só nos dias dos dois jogos Mas também durante todo o período, até o final do ano Já que os nossos clubes também participarão de competições internacionais Competições nacionais E há o trabalho que a Federação vai fazer junto a eles Para que possa gariar mais alimentos Mais condições para ele absorver essa situação Que nós estamos passando no interior do estado João Paulo, presidente do Ceará Esporte Clube Parabenizou a ação Venho aqui parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Nessa ação, esse gol de solidariedade Que a gente possa fazer um engajamento De todos os nossos torcedores a essa ação Que é tão importante para ajudar o povo cearense Rogério Pinheiro, secretário de Esportes do Estado do Ceará Falou onde ficarão os pontos de recebimento das doações Os pontos de arrecadação serão a Arena Castelão A Federação Cearense de Futebol A sede dos dois clubes Como também todos os pontos do SESC Pelo sistema S que vai também estar arrecadando Posteriormente a Secretaria de Proteção Social Vai ficar responsável em coordenar a distribuição Que contará com o apoio do sistema do FEComércio Que nos ajudará tanto nos pontos de arrecadação Com uma logística de entrega Devidamente orientada e coordenada pela Proteção Social Deputado Daniel Oliveira Primeiro secretário da Assembleia Legislativa Explicou como surgiu a ideia da campanha Primeiro, acho que sentindo e conhecendo a necessidade Que hoje, principalmente os interiores O interior do Estado do Ceará Passa, sofrimento causado Alguns municípios por causa da abundância em chuvas Fizeram que, obviamente, conversando nos bastidores Me veio a ideia de levar o presidente Aproveitando as finais do Campeonato Cearense Que serão feitos em dois jogos No próximo sábado e no sábado seguinte Envolvendo os dois maiores clubes do Estado do Ceará E a gente sabe que a paixão do torcedor é muito forte Então, obviamente, veio a ideia de a gente aproveitar Esses jogos para criar essa campanha solidária Uma campanha para que cada torcedor possa levar Um quilo de alimento não perecível ou mais E a gente aproveitar esses alimentos Para dirimir o problema no interior Para colocar a mesa na comida De quem hoje falta no interior do Estado do Ceará Principalmente em relação a essas chuvas É isso aí, os presidentes e representantes Dos nossos principais clubes Acho que é uma medida muito importante Por conta dessas calamidades Que todo início de ano a gente tem Infelizmente, que acho que devia ser tomada Uma medida preventiva E não só, no caso, a corretiva Quando esses nossos irmãos cearenses precisam E para fazer essas doações É nos estádios, né, Gabriel? Isso, porque no sábado a gente teve o jogo da ida Clássico Rei, Fortaleza e Ceará E agora dia 8, no dia do Blue Day também Também podemos ajudar de outra forma também Nossos irmãos cearenses Quem vai ao Castelão, tem Ceará e Fortaleza Dessa vez com o mando do Ceará Que puder levar um quilo de alimento Que não vai fazer falta para você Vai ajudar muita gente Imagina, o jogo passado 33 mil pessoas Se cada uma leva um quilo de alimento Ou pelo menos a metade Já é muita coisa Já são muitas cestas básicas Que vão ajudar muito quem está em casa As pessoas que estão desalojadas Exatamente Por conta das chuvas Acho que é uma medida muito importante Dá tempo de chamar a Euronews direção A gente já vai para as nossas Dá tempo Então antes da gente encerrar a nossa edição Você vai ficar informado das notícias internacionais Através da Euronews As autoridades russas estão tentando apurar Os responsáveis por trás do ataque Com uma bomba artesanal Que matou um conhecido bloguista militar Num café do centro de São Petersburgo O ataque fez também perto de 30 feridos Segundo testemunhas Vlada em Tatarsk Conduzia um debate no café Quando uma mulher Que se identificou apenas como Nastia E ofereceu uma caixa com um busto do bloguista Que explodiu poucos minutos depois Vlado em Tatarsk era o pseudônimo de Machin Fomin Que contava com mais de 560 mil seguidores Na sua conta da rede social Telegram Contrariamente a muitos outros bloguistas militares russos Tatarsk comentava regularmente os acontecimentos A partir da linha de frente dos combates Na Ucrânia O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia Prestou homenagem ao bloguista Afirmando tratar-se de um defensor da verdade Que era perigoso para a Ucrânia e morreu Cumprindo seu dever E criticou a falta de reação do Ocidente Depois de mais de 3 décadas Milo Dukhanovic perdeu o poder em Montenegro Teve uma derrota retumbante nas eleições presidenciais Jakov Milatovic do Movimento Europa Agora 60% dos votos contra os 40% de Dukhanovic O vencedor das presidenciais foi apoiado Por quase todos os partidos políticos de Montenegro Eles nunca mais nos vão dividir Nem empobrecer Nem amarrar o Estado com crime e corrupção Agora dizemos que Montenegro está a avançar A caminhar para a riqueza Para a igualdade Para uma terra de justiça Confiança e união Disse Milatovic Agora eleito presidente de Montenegro A votação decorreu de forma pacífica Na segunda volta das presidenciais O partido de Milo Dukhanovic O Partido Democrático dos Socialistas de Montenegro Montenegro foi derrotado Montenegro escolheu e eu respeito essa escolha Felicito Jakov Milatovic pela confiança que recebeu nas eleições presidenciais Desejo que seja um presidente de sucesso Porque se for um presidente de sucesso Isso pode significar que Montenegro também será um país de sucesso E que seguirá em frente em direção ao seu objetivo Disse o presidente agora derrotado Houve festejos nas ruas de todas as grandes cidades de Montenegro Mas a 11 de junho haverá eleições legislativas extraordinárias E o movimento Europa agora não poderá contar com uma grande aliança pré-eleitoral Como teve antes da segunda volta das presidenciais Mas não há dúvida de que é agora uma das forças políticas dominantes em Montenegro O fim de semana nos Estados Unidos ficou marcado por uma série de tornados e tempestades devastadoras O número de vítimas mortais subiu para 32 Do Arkansas ao Delaware, 11 estados foram atingidos Tempestades e tornados deixaram um rasto de destruição Casas arrasadas, carros virados, árvores arrancadas e postes de energia e telefônicos quebrados Mais de 230 mil residências ficaram sem energia em vários estados do Nordeste este domingo Entretanto, começaram as operações de limpeza para tentar restabelecer a normalidade ou o mais próximo dela O mais rapidamente possível É isso, da hora dessa terça vai ficando por aqui Que a Liane, muito obrigado pela sua presença Foi muito esclarecedor para a gente e creio que para quem está em casa também Antes da gente ir, suas considerações finais Fale um pouquinho do Blue Day, um pouquinho das suas redes sociais, por favor Aguardamos vocês dia 8 de abril, a partir das 10 horas, no Shopping Benfica Para o nosso Blue Day, com o DJ Tai, com o Marcos Petri, que é autista Com a sessão de cinema adaptada e nos ajude Precisamos de ajuda, sejam voluntários Compartilhe as coisas das nossas redes sociais Associação Pintando o Sete Azul E entre em contato também com a TV, entre em contato nos nossos WhatsApp E é isso, vamos somar juntos por amor a essa causa É isso, Rochelle? É isso, quero agradecer demais sua participação Foi muito bom esse bate-papo Quero agradecer a audiência de você que nos assistiu E amanhã estamos aqui no mesmo horário Até amanhã, gente Tchau, tchau